Libertadores costuma ser um assunto delicado no timão, mas a ideia de estrear na Venezuela era bem-vinda. Afinal, o principal esporte deles é o beisebol. Lá botou! Mas não é que o Deportivo Tátira saiu na frente? No lance digno de musiquinha dos trapalhões, o Chicão tentou afastar o perigo, mas, pro azar dele, a bola bateu no atacante Sérgio Dário Herreira e encobriu Júlio César. Mas justiça seja feita, quer dizer, injustiça seja feita. No primeiro tempo, só deu Corinthians. No segundo tempo, o timão também foi melhor. Mas o segundo gol do Tátira só não saiu por causa de uma ajudinha do Bandeirinho. Júlio estava na mesma linha quando recebeu de Herreira, mas a arbitragem marcou impedimento. Apesar do susto, o timão seguia pressionando. Ficava exposto aos contra-ataques, é verdade? Mas com o Corinthians é assim mesmo. Lutado, sofrido. Ralf de cabeça, no último minuto dos acréscimos, deixou tudo igual, um a um. E aí E aí